Música Então gente, vamos começar Primeira maquiagem com delineado do ano, então por favor, não me julguem, né? E hoje eu vou usar palestinha baratinha, que é essa palestinha aqui Diamond da Ruby Rose Vou começar aplicando esse aqui, que é um rosinha É uma maquiagem mais nudezinha, do jeitinho que a gente gosta, que eu gosto, né? Eu vou puxar todo esse nude, esse rosinha aqui, parece um nude Até aqui Mas eu também vou passar aqui no canto externo do olho E vou vir pegando esse aqui, ó Esse marronzinho pra misturar e ser mais fácil pra fazer a transição entre eles Quando chega bem na gordinha, gente, você deixa a mãozinha leve Pra sumir a marcação, entendeu? É uma maquiagem super simples, mas é bonita E eu acho que fica linda em foto, né? Então, mais uma make pra poder tirar foto Venho com preto, que tem na paleta E vou depositar No canto externo e fazer esse Vzinho, ó Venho com o pincelzinho de esfumar E vou esfumar isso Se necessário, você pega a sombrinha que você iniciou tudo pra ficar mais fácil Eu sempre gosto de usar um pincel só, gente Eu tenho várias aqui, mas eu sempre uso um pincel só na hora de esfumar Me esfumou bem, gente Já era, praticamente acabou Só vou vir com essas duas sombrinhas que a gente usou Um pouquinho dessa e um pouquinho dessa E vou fazer aqui, ó Passar aqui na pálpebra móvel Pra poder ficar uma coisa mais escurinha Só que aí eu vou vir com o meu pó Que eu uso aqui, geralmente, abaixo da... Aqui na olheira E, gente, pra eu poder comunicar a vocês Que essa pele aqui Eu gravei uma coisa que acho que vocês já devem ter visto aqui no canal Que é a técnica Jansu Jansu Acho que é isso Então você já deve ter visto essa pele Então eu vou deixar linkada aqui embaixo Ó, peguei um pouquinho do pó da minha cor Da cor que eu passo abaixo das olheiras E... Só pra fazer esse degradêzinho, assim, sabe? Eu venho com outro pincel Que a gente usou pra esfumar E limpo isso Pronto, a maquiagem já tá pronta Eu só vou vir com o meu iluminador de sempre Mas talvez eu venha com o da Verídica Só o dele E vou passar aqui, ó Agora eu vou passar esse lápis Branquinho na linha d'água Porque eu sei que ele é da Contém 1 grama Com as mesmas sombrinhas Eu vou passar aqui embaixo Agora eu vou delinear o olho, gente Em breve eu farei um vídeo novo de como delinear o olho Como eu tô delineando ultimamente E é isso Vamos lá delinear Filhos colados Agora eu vou passar um rímelzinho Que a gente gosta, né? Sem rímel não dá E vou usar esse aqui Que é da minha cunhada Que deu uma roubada básica Como eu já disse A pele vai estar aqui no canal Já devem ter assistido Que é o vídeo da técnica Jansu Que eu já falei aqui pra vocês É uma técnica coreana E o batom que eu vou usar vai ser o 59 Da Ruby Rose Gente, olha que lindo esse batom Eu amei E foi esse, amores O resultado da maquiagem especial Assim, perfeito pra você tirar fotos Parte 1200 Que eu já fiz muito desse vídeo aqui no canal Eu amei o resultado Eu espero muito que vocês tenham gostado E se vocês reproduzirem essa make assim, ó Eu venho pra vocês tirar foto Super fotogênica Que, gente, fica lindo Abre o olhar Deixa o make assim Sabe? É foto muito mais power E só não pode abusar muito do iluminador, né? Já me disseram que isso é ruim na fotografia Mas pra vocês tirarem foto durante o dia Eu acho ok E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor Clique em gostei pra mim Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E deixa aqui embaixo Sugestão de vídeo Que vocês querem que eu faça Que eu vou fazer Tá bom? Então é isso, amores Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau